A Carmen conta que o Genro cancelou o serviço de TV por assinatura da casa dela porque a mensalidade estava cara demais. Aí contratou outra e foi mais uma dor de cabeça, porque o técnico furou a parede onde não deveria. Depois da dificuldade de instalação, o outro problema é a fatura, que ela só consegue pegar se for até a sede da empresa. Eu fico assim indignada com a falta de respeito, principalmente com as pessoas mais leigas, principalmente com as pessoas idosas. Porque aonde você vai, é um empurrando para o outro, o outro empurrando para o outro e no final das contas fica do jeito que eles querem e da maneira que eles querem. Carmen está pensando em cancelar mais uma vez a TV por assinatura. Só não fez isso ainda por conta da dificuldade, que é ficar horas no telefone esperando para falar com o atendente. E é justamente para evitar esse tipo de transtorno que foi criada uma lei que entrou em vigor nesta sexta-feira. Com essa lei, o que mudou é a possibilidade do consumidor fazer o cancelamento de forma automática, sem a intervenção de um atendente. Que normalmente toma um tempo do consumidor tentando convencer a permanecer no plano, com alguns benefícios, com alguns descontos. Agora, com a edição desta lei, o consumidor pode efetuar o cancelamento pela internet, por telefone, de forma automática. Fizemos o teste ligando numa empresa. A opção de cancelamento direto no atendimento automático já está disponível. Se quiser cancelar a sua assinatura ou um dos seus serviços, digite 7. Na internet, através daquele espaço reservado para o cliente também. Ano passado, o Procon recebeu 1.082 reclamações de pessoas que tiveram problemas no cancelamento de contrato com TV por assinatura. Esse ano, já foram 500. Com cancelamento automático, espera-se que essas reclamações diminuam. Mas é importante que o consumidor saiba que essa solicitação demora até dois dias para ser concluída. Essa é uma previsão do regulamento da Anatel, que se houver a intervenção de um atendente, o cancelamento é de forma imediata. E se foi de forma automática, por telefone ou pela internet, a operadora tem um prazo de até dois dias úteis. E neste caso, se houver o consumo, o consumidor vai pagar por esses dois dias até o processamento final do cancelamento. É importante guardar os números de protocolo e todas as informações do dia do cancelamento. Se tiver algum problema, é preciso procurar a Anatel ou o Procon. A Carmen se animou com a nova lei e diz que agora, empresa de TV por assinatura nenhuma vai abusar da boa vontade dela. O importante é esse, a gente ligar e ter a resposta imediata, porque eles mandam você ligar, só que não atende.